Apesar de disputar a Série C do Brasileirão, o time do Madureira, do Rio de Janeiro, alcançou fama internacional. Tudo por causa de uma camiseta em comemoração ao centenário do clube, que traz estampada uma figura histórica. Zona Norte do Rio, bairro de Madureira, segundo o polo comercial e econômico da cidade e o maior do subúrbio. O bairro é famoso por ser o berço das escolas de samba Portela e Império Serrano. E na fronteira entre o samba e o comércio está o Madureira Esporte Clube. Aqui é quase lei. Quem mora em Madureira, torce pelo Madureira. Madureira é a minha paixão. Quando tem jogo no Madureira, eu não perco o jogo. Estou sempre aqui. A família está toda em Madureira. E eu sou um madureirense nato. E o tricolor suburbano vai completar 100 anos de vida. É o centenário do xodó do bairro. É uma região de grande população, um grande movimento, certo? E que se espelha através desses ícones. E o Madureira é um desses. Dos times do subúrbio, o Madureira é o que mais jogou fora do país. Em 1961, passou 144 dias viajando entre Ásia, Europa e Estados Unidos. Foi o primeiro clube do Brasil a jogar no Japão e em Hong Kong. Em 1963, esteve em Cuba, logo após a Revolução, que levou Fidel Castro ao poder. Entre as comemorações dos 100 anos, o clube planeja voltar a Cuba. Na primeira visita, a equipe foi recebida pelo líder revolucionário Che Guevara. Para lembrar a data, no ano passado, o clube lançou uma camisa com a imagem de Che. A frase do Che, a estrela vitória sempre, sabe? Eu acho que no embute, só no Madureira, não embute no futebol em si, principalmente num time pequeno. Num time que luta, como nós lutamos para botar um time em campo, e um time pequeno que luta contra arbitrais, adversários mais fortes, percalços que você tem no meio do caminho. Alfredinho era jogador do Madureira quando a equipe esteve em Cuba. E guarda até hoje lembranças da amizade que fez com o Che Guevara. Quando roubaram o relógio dele no hotel, Alfredinho não pensou duas vezes. O problema é o seguinte, se não me devolver o relógio hoje, lá na mesa do meu quarto, eu vou falar com o Che Guevara. Puxa! Quando eu subi, o relógio já estava lá, cara. Que medo do homem, meu irmão. É? Na mesma hora o relógio apareceu. Por mês são vendidas quase 20 mil camisas do Che Guevara. O clube tem encomendas de vários países. Agora o Madureira prepara uma novidade. Uma camisa com a imagem do líder chinês Mao Tse-Tung. Não é porque o Madureira está, por outro lado, comunista, socialista, não é nada disso. Mas é que o Madureira também foi à China. E foi recebido pelo Mao Tse-Tung na época da Revolução, onde eram proibidos ainda a entrada na China e tal. E o Mao Tse-Tung recebeu a delegação do Madureira. É a próxima camisa que vai surgir no mercado e eu acho que vai fazer muito sucesso.